Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia do terceiro ano do Arte SEB. E hoje a gente vai começar a entender um pouco mais sobre o filo anelida. Então, aula 13, filo anelida do livro 10. Então, esse filo compreende vermes de corpo cilíndrico, alongado e segmentado. Então, é uma característica desse grupo. Todas as vezes que a gente estiver falando de filos, de vermes, a primeira característica que a gente vai ver é isso em relação ao corpo, porque é uma diagnose para esses vermes. Por exemplo, os platelmintos têm o corpo achatado dorso-ventralmente, certo? Já os anelida têm um corpo cilíndrico, alongado e segmentado, ok? Existem espécies terrestres de água doce e marinhas. Podem ser césseis ou apresentar movimentação, deslocamento. Podem ser ectoparasitas, predadores de pequenos invertebrados ou detritívoros. Ou seja, eles têm uma ecologia bem ampla, certo? Os principais representantes são as minhocas, minhocossus, os poliquetos e as sanguessugas, tá? Quando a gente trabalha filogenia do grupo, só para nós entendermos um pouquinho, então nós temos aqui filoporífera e quinidária, tá? E os anelida bem aqui no cantinho, já dentro do grupo dos protostômios, tá? Então, esses animais, eles já são animais bilateralmente simétricos, certo? E são protostômios, ok? Então, quais são as características embrionárias do grupo? Aqui a gente vai fazer uma revisãozinha dessas características. Primeiro, simetria bilateral, tá? Então aqui, só para nós relembrarmos, nós temos alguns planos de simetria, certo? Nós temos animais que são assimétricos, né? Que não possuem simetria, exemplo, os poríferos, né? Tem muitos representantes de animais assimétricos. Nós temos animais de simetria radial, exemplo, aqui os quinidários, né? Água viva, por exemplo, tem uma simetria radial. E nós temos os animais bilaterais, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, né? Então, a partir dos plateumintos, na realidade, os animais assumem essa bilateralidade. Essa simetria bilateral foi importante para os grupos. Só uma observação. Simetria bilateral, primeiro grupo que apresentou simetria bilateral foram os plateumintos, certo? Então, o que que isso traz de vantagem para esses grupos? Processo de cefalização. Essa cefalização, na realidade, é uma especialização da região cefálica, né? Da região anterior do corpo, onde os órgãos, principalmente os órgãos sensoriais, eles ficam localizados nessa região cefálica, tá? Então, esse é o processo de cefalização. Por que que isso foi importante para os animais? Porque melhora a busca ativa, tá? Por presas. Então, quais são as características embrionárias do grupo, tá? Primeira delas, a simetria bilateral. Só pra gente dar uma recordada nessas características, aqui nós temos vários planos de simetria. Então, os animais, eles apresentam não só um plano de simetria, tá? Nós temos animais que são assimétricos, exemplo, muitos representantes do filo porífera, do grupo porífera. Nós temos animais de simetria radial, tá? Que é o exemplo dos quinidários, né? Que possuem água viva, por exemplo, né? As medusas, por exemplo, possuem essa característica de simetria radial. Os equinodermos possuem uma simetria pentarradial também. E nós temos animais bilateralmente simétricos. Ou seja, são animais que se nós dividirmos o corpo em um plano, né? Central, nós temos imagens especulares. Lado esquerdo, lado direito, porção ventral, dorsal, antero-posterior e regiões antero-posterior, ok? Então, no caso dos anelídeos, eles já são bilaterais. A bilateralidade, gente, foi um processo que iniciou, tá? No filo platelmintos. Então, foi o primeiro grupo. É uma novidade evolutiva para esse grupo, tá ok? E ela foi vantajosa para os platelmintos e todos os outros grupos que vieram depois deles, né? Como é o nosso exemplo aqui dos anelídeos. Porque proporcionou um processo que nós chamamos de cefalização. Que isso, professora? Cefalização. É uma especialização da região cefálica. De que maneira isso ocorre? Todos os órgãos de sentido ou os órgãos associados ao sistema sensorial, né? Como olhos, glândulas, presas, tentáculos ou qualquer outra estrutura relacionada ao sistema sensorial, ficam localizados na região cefálica, ou seja, na região anterior do corpo. Isso traz características vantajosas para esses animais. Primeiro, porque eles podem ter uma busca por presas mais ativas, né? Então, eles vão mesmo procurando essas presas mais ativamente. Tem um direcionamento de locomoção e ainda podem facilitar a fuga de predadores. Outra característica do grupo é que eles são triblásticos. Ou seja, tem os três folhetos embrionários, tá? Endoderme, ectoderme e a mesoderme, tá? Nós temos animais que são giblásticos. Só tem ectoderme e endoderme. E nós temos triblásticos que tem já os três folhetos embrionários, que é o nosso caso aqui dos amelídeos. Ainda, eles são protostômios, tá? E o que significa esse protostômio? Significa que esses animais, né? Esse blastóporo, então eu tenho aqui, ó, o blastóporo, ele origina primeiro a boca, tá ok? São celomados. No caso do celoma dos anelídeos, é um celoma esquizocélico. Então, é um celoma verdadeiro, tá? Só pra nós relembrarmos aqui, ó. Nós temos três tipos quanto à presença ou à organização desse celoma. Nós temos três tipos de organização ou de animais. Animais acelomados, tá? Que não possuem uma cavidade celomática. Exemplos, platelmintos. Nós temos animais pseudocelomados, que já possuem uma cavidade celomática, mas essa cavidade, ela não delimita esse celoma. Ele ainda fica misturado, né? Ou ainda disperso nessa região. Por isso que nós chamamos de pseudoceloma ou pseudocelomado. Exemplo aqui, os nematódios. E os animais celomados, que no caso aqui é o nosso anelídeo. Reparem que nós temos duas cavidades aqui, ó. Como se fossem duas bolsas mesmo. Mas o termo correto é cavidade. Duas cavidades que acomodam esse celoma, tá? E é nesse filo dos anelídeos que o celoma atinge o maior estágio de desenvolvimento. Então, isso é uma característica importante pra esses animais. Aí aqui, característica de protostomia. Eu tenho o esboço aí do desenvolvimento embrionário. Aqui, o número 1, eu tenho o blastóporo. E esse blastóporo, ele origina primeiro a boca. Por isso, é protostoma. Todos os deuterostômios, esse blastóporo origina primeiro o ânus. Nós temos três classes principais de anelídeos. Os irudínia, que são as sanguessugas. Os oligoquetas, que são as minhocas, minhocossus. E os poliquetas, que são animais marinhos, exclusivamente marinhos. Que apresentam esses espinhos e uma carapaça calcária ao redor do seu corpo, tá ok? Então, são essas três classificações, tá? Então, aqui, pra nós identificarmos. Então, os oligoquetas, eles possuem pequenas cerdas. Que é o exemplo das minhocas. Os irudinas, ou os aquetas, tem o corpo liso, né? Não possuem essas cerdas. E os poliquetas, já possuem parapódios. Esses parapódios, guardem esse nome, tá? É uma diagnose para o grupo dos anelídeos, tá? Quando a gente fala da fisiologia, né? Aí, sistemas, os sistemas do corpo. O sistema nervoso dos anelídeos é do tipo ganglionar ventral. Então, aqui, nós temos toda a estrutura do sistema nervoso. São formados por gânglios. Dois gânglios anteriores, que nós chamamos de suprafaríngios. Ligados a gânglios ventrais, que são os infrafaríngios. E uma característica, também, do sistema nervoso desse grupo, é que há um par de gânglios por segmento. Então, eu tenho aqui, ó. Cada um dessas regiões, nós chamamos de segmento, ou metâmero. Que também é uma das características do filo, tá? Então, quando eu falo que é um animal segmentado, significa que ele tem metameria. Ele passa por um processo de metameria, tá? Em relação ao revestimento, o tegumento do corpo desse animal tem a presença de uma cutícula delgada e permeável, certo? Que mantém a umidade do corpo. Glândulas mucosas, que também atuam nessa umidificação desse tegumento. E células fotorreceptoras e sensitivas por toda a região do corpo. Além de cerdas quitinosas, que servem pra locomoção e fixação. Só uma observação. Essas células quitinosas, elas são, a presença ou ausência delas, é uma característica de classificação, tá? Acabei de explicar isso pra vocês. Nós temos representantes que possuem cerdas, que não possuem cerdas, que é o exemplo das sanguessugas, né? Que não tem cerdas. E tem os parapódios, tá? O sistema circulatório. Esses foram os primeiros animais, na escala evolutiva, a desenvolver um sistema circulatório. Ou seja, os anelídeos foram os primeiros de todos os outros filos, né? A desenvolver um sistema circulatório. É fechado esse sistema circulatório, né? Porque o sangue, ele circula no interior de vasos sanguíneos e possuem dois vasos. Um dorsal e um ventral ligado a cinco corações. Olha, né? Deve sofrer. Eu com um coração já, já sofro pra caramba. Imagina com cinco. Então, tá? Então tem esses cinco corações. E esses corações, eles se localizam lateralmente na região mais posterior do corpo, tá? Na região mais próxima à cabeça. A hemoglobina, nesse caso, né? Dos anelídeos, ela é dissolvida no plasma, tá ok? Por quê? Porque as trocas gasosas, nesse caso, né? Nesse grupo, eles são... Ela é feita através de uma respiração cutânea, tá? Então a pele, ela é muito vascularizada, tá? E transporta esses gases sanguíneos. Então eu tenho aqui, ó, a epiderme, né? O tegumento. E logo abaixo, eu tenho as trocas gasosas, tá? E como que eles absorvem esses gases? A partir de uma difusão, de processo de difusão, tá? Então, ó, pele úmida, que também favorece essas trocas gasosas. Os poliquetos, eles têm respiração branquial, tá gente? Então é uma característica, um upgrade aí do grupo, certo? Já o sistema digestório, a digestão, ela é extracelular, ok? Então eles têm... Eu tenho aqui o exemplo da minhoca, né? E para o sistema digestório, há algumas estruturações, né? Ou seja, esse sistema digestório é um pouco mais complexo, tá? Então tem o papo, que serve para o armazenamento. A moela, que também serve para triturar esses alimentos. E o seco intestinal, que é configurado ou organizado em dobras, né? Chamada de tiflosole, tá? Então nós temos aqui, ó, a contração da musculatura, da epiderme, faz com que ele absorva esse alimento, né? Ele captura esse alimento, tá? Então através de mecanismo de sucção. Então isso faz com que haja essa captura do alimento, que vai ser armazenado no papo, tá? Que é essa primeira porção aqui do corpo. Depois ele é levado para a moela, onde é triturado. E então passa para os tiflosoles, que é onde vai ocorrer a absorção desses nutrientes, tá? Sistema excretor, há a presença de nefrídeos. E esse nefrídeo, ele tem três porções. O nefróstoma, tá? Que é a porção inicial. Os nefrodutos, que são esses conjuntos de dutos aqui, tá? E os nefridiósporos, que esses nefridiósporos, eles já servem para expelir os restos, as excretas. Que no caso, a excreta produzida aqui é a amônia, ok? Os aspectos reprodutivos, existem espécies de anelídeos que são monóicas e outras que são dióicas, tá? Então, monóico é aquele chamado de hermafrodita. Tem os dois sexos no mesmo animal. E os dióicos possuem sexos separados, tá? Desenvolvimento pode ser direto ou indireto, né? Formando uma larva trocófora. A fecundação é externa. E no caso aqui, ó, das minhocas e das sanguessugas, há uma estrutura específica chamada de clitelo, tá? Então, nós temos aqui, ó, os exemplos, tá? Eu tenho a região de clitelo, que é essa região mais gordinha, mais clara aqui, ó, que serve pra que é uma região onde essas espécies se juntam, né? Se grudam, se juntam pra que ocorra o processo de fecundação, tá ok? Então, essas foram as principais características do grupo dos anelídeos. Beijo, até a próxima aula!